E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa o like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Olá minha gente! Bem-vindos a mais um Histórias Malassombradas dos inscritos. E você, já enviou seu caos malassombrado? É muito importante lembrar que o caos deve ser enviado apenas pra este e-mail que aparece na tela. E o caos deve ser muito bem contado e cheio de detalhes. Histórias pequenas não serão escolhidas. Muita gente também está enviando suas histórias, mas não coloca o nome e nem o lugar onde se passa o caos. E você também pode enviar seu áudio ou vídeo contando seu caos pra este e-mail. Então, é hora de homenagear aquele caos que seus pais ou seus avós contam, fazendo um vídeo deles pra eles aparecerem em nosso quadro. Recado dado, vamos então à história que vocês enviaram. Então, uma vez, nos anos, talvez em 77, 76, 77, por aí. A minha mãe foi em uma viagem na cidade de Bela Cruz, né? Cidade de Bela Cruz. Então, nós moramos aqui no Carrasco, nós moramos aqui no Carrasco. E do Carrasco pra Bela Cruz dá 24 quilômetros, né? E o meu pai, na época, tinha uma égua, uma égua esquipadeira, tudo e tal. E a minha mãe, a minha mãe e a minha tia foram pra Bela Cruz, a cavalo. E a minha mãe foi pedir o cavalo do meu tio, né? Pra ir essa viagem também. Que era ela e a minha tia, que era cunhada dela. Então, eu saí de manhã e foram chegar a tardzinha, talvez umas 5 horas da tarde, por aí. E quando elas chegaram, ela pediu pra mim e o meu irmão levar e devolver o cavalo pro dono, né? Que, na verdade, é do meu tio. E eu tinha caído de um cavalo um tempo, tinha quebrado a minha perna nessa época, né? Eu tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos. E eu tinha caído do cavalo, tinha quebrado a perna. E nós fomos deixar o cavalo do meu pai entregar o dono. Quando nós chegamos lá na casa do dono do cavalo, que é o meu tio, ele não tava em casa. E como a égua que o meu pai possuía, a égua era do meu pai. Ela era uma égua mansa, braiadeira, esquipadeira, tudo e tal. Então, o que nós fizemos? Eu fui na égua e o meu irmão foi no cavalo, né? Quando nós chegamos lá, na casa da minha tia, o meu tio não tava em casa. E nós perguntamos aonde era pra, qual o cercado, que tinha dois cercados. Tinha um aqui do um lado e tinha um outro do outro, assim. E nós perguntamos qual o cercado pra deixar o cavalo. E a minha tia não sabia. O meu tio não tava em casa. Aí nós fomos, a gente tinha mais ou menos a ideia qual era o cercado pra lutar, mas não sabia qual dos dois. E aí nós falamos, meu irmão falou, então eu vou falar o seguinte, nós vamos pro cercado, que dá o nome de capoeira que a gente colocava nos cavalos. Nós vamos deixar o cavalo na capoeira. Aí é o caminho do meu tio, então ele vem, que dá pra cá, se encontra com nós e ele fala qual o cercado pra deixar o cavalo. Tudo bem. Então nós saímos lá. E eu, como não podia descer da égua, que eu tinha a perna que tava com a perna quebrada, eu não podia descer da égua. Então eu tinha que ficar na égua e o meu irmão foi e desceu do cavalo e foi esperando o meu tio. Quando a gente percebeu, a gente olhou, sentiu que ele vinha, aí a gente viu uma pessoa andando, caminhando normal, né? Como que fosse ele. Aí o meu irmão falou pra mim, ó, lá se vem, o meu tio vinha ali. Então a gente vai saber aonde que vai deixar o cavalo. E nós ficamos esperando. E a gente conversando, meu irmão desceu do cavalo, e nós ficamos conversando. Eu, como não podia descer, que eu tava com a perna quebrada, aí fiquei amontado na égua. E nós conversando, e rola papo, rola papo, e eu e aquela pessoa vinha. Quando a gente olhava pra lá, vinha aquela pessoa no caminho, andando, andando e tal, normal. Que não era uma estrada, era apenas um pique, chama de traversão, né? E aí essa pessoa ia daqui pra lá. E a gente ficou esperando, achando que era ele, né? E a pessoa não chegava, andava, andava e não chegava onde nós estávamos. Quando for uma hora, aí o irmão falou pra mim. Que essa pequena coisa ali não é meu tio. É uma assombração. E vamos embora daqui. Aí pegou o motor no cavalo e saiu correndo no cavalo. E eu, com a perna quebrada, eu não podia botar a égua pra correr. Mas assim mesmo, a égua correu. E eu saí me segurando e fui embora. Na égua, né? Correndo na égua. E pirilí, pirilí, pirilí e tal, e foram embora. Os cavalos correndo. Os cavalos correndo na frente e a égua correndo atrás. E a gente com medo. Nós eram dois pivetes, né? Um moleque, criança, sei lá como pudesse falar. E então a gente foi esperar meu tio lá. Então quando nós chegamos lá, nós falamos pra minha tia, né? Que o meu tio tinha chegado. E a gente tava, tinha visto essa assombração, esse... Não sei como posso falar. Enfim, nós achamos que era uma alma. Era uma alma. A gente achava que era uma pessoa, mas no caso não era. Era uma alma. E a gente saiu pra casa da minha tia. Saímos correndo pra lá. Quando chegamos lá, nós fomos com medo de duas coisas. Primeiro, nós não íamos voltar pra vir pra casa, porque era... Sabia que aquela alma, aquela visão, a gente tinha visto, né? Então a gente acha que é uma alma. E a gente sabia, a gente falava assim, a gente não vai poder ir porque, né? Nós não vamos passar lá, porque a gente tava com medo, lógico. E aí nós fomos esperando, quer dizer, fomos esperando pelo meu tio. Ou nós sabíamos que o meu pai ia pra lá, que ele ia atrás de nós pra ver o que tinha acontecido, né? E nós ficamos por lá com medo, com medo da alma e com medo que o meu pai ia encontrar com nós. Resumo da história. O meu pai foi, sim, atrás, pra encontrar com nós, né? E quando nós chegamos, quando eu vi meu pai, aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo que meu pai era meio rígido com nós, né? Que Deus tenha um bom lugar. E a gente sabia que a gente ficou com medo de ele dar uma chicotada na gente, né? E aí foi o contrário. Aí meu pai chegou lá, perguntou o que tinha acontecido, nós contamos pra ele. Resumo da história. O meu irmão veio na época e o meu pai me trouxe ele nas costas, no tum-tum, como a gente chama aqui, né? Eu escanchado no pescoço do meu pai. Eu tinha nove anos de idade na época, só que eu era bem magrinho, bem judiadozinho mesmo, né? Enfim, a gente ficou com medo de vir só e ficou com medo do meu pai encontrar com nós e dar uma chicotada na gente. E a gente viu esse negócio que era uma alma, né? Nós achamos que é uma alma. E a história é essa, né? Isso foi lá pelos anos 77, na época de 80... 77, era no Matagal, que lá... Tinha uma casa muito longe daqui da vila que lá nessa casa só ia lá quem tinha negócio, né? A gente não saía assim pra lá porque era longe, era dar uns três quilômetros, mas só que na época era só mata, só mata fechada, né? Pra lá. E é isso, a história é isso. Como eu podia falar pra você, que aconteceu isso comigo, né? Se você nunca teve uma história assim, que viu esse tipo de coisa assim, comigo, aconteceu. Tá bom? Pois é isso, eu quero falar pra você, quero deixar bem claro pra você que eu vi uma alma quando eu era minha. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse caos? Já viveu algo assim? Ou conhece alguém que já passou por isso? Deixe nos comentários que eu vou ler todos eles. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários, como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon. Link na descrição. Olá, minha gente! Aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção! A história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode! Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-Assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo! Envie logo sua história! Inscreva-se! 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 Inscreva-se!